Eu sei que você deve estar com medo do que o rio traz depois da curva. Esse misto de eu posso ganhar o mundo, mas tenho medo de não conseguir cruzar a esquina de casa. E eu não vou te mentir que as águas vão ser sempre mansas. A vida é bela, mas o belo nem sempre mora na alegria. Às vezes, você vai pensar que é impossível sair do fundo. E vai ter vontade de desistir de tudo. Mas nesses dias, você vai ter que nadar, mais do que nunca. Vai ter que levantar o queixo para continuar lutando. Porque uma coisa é certa, o rio nunca para de correr. E o novo de cada curva é sempre cheio de possibilidades. E de encontros. Com você. E com o mundo. Abra seu novo. Abrace a revolução. Seletivo Uno Chapecó. O TROP Coop. Atenção. . Sabo O TROP Coop